Com uma grande colônia gaúcha, a cidade de Balsas, no sul do Maranhão, encerrou no último domingo as comemorações alusivas à Semana Farroupilha, com tradicional churrasco, que contou com a presença de centenas de pessoas. Olha, nesse momento nós tínhamos saudade dele, que está com quase dois anos que nós estamos sentindo essa falta. Mas até que enfim ela chegou na hora exata. Ótimo, muito bem recepcionado, os patrões excelentes, com a comida fora de série, com a cerveja gelada. Eu queria que ela continuasse, a Semana Farroupilha, continuasse pelo menos 15 dias, 8 dias é muito pouco. Então, ótimo, estou gostando, parabéns pela organização. O evento lembra o começo da revolução que aconteceu em 20 de setembro de 1835, que tinha como ideais liberdade, igualdade e humanidade. Em Balsas, o evento já se tornou tradição. Finalizando, oito, nove dias de festa, a voz já foi embora. O baile de ontem foi fantástico, foi lindo o baile, cantando, dançando, perdi a voz, mas foi lindo o evento. Mais um ano que a gente consegue demonstrar para o nosso público, para os nossos irmãos balsenses, a nossa linda cultura. Então, encerrando com chave de ouro, nesse grandioso churrasco do departamento campeiro, mas ainda temos mais uns dias aí que vamos ter o rodeio. Então, temos mais uns dias de eventos e festas pela frente. Durante o churrasco, teve ainda a participação da tradicional banda Clóvis Mendes e os Balseiros, para animar a tarde dos participantes. Viemos lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Clóvis Mendes e os Balseiros, já é a segunda edição que a gente vem, e encontra esse universo de gaúchos desgarrados do nosso querido Rio Grande. E a cultura do Rio Grande sendo evidenciada na Semana Magma, que é a Semana Farroupilha, a semana dos festejos, dos nossos atos heróicos do passado. Então, foi escolhido para ser comemorada no mês de setembro. Viva a Semana Farroupilha, tio! A CIDADE NO BRASIL